A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem. O que você vai fazer aí dentro? Vai fazer bagunça aí? Você tá bagunçando? Não, vamos passar esse daqui, ó. Nossa! Vamos lá. Olha, você contou. 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 E aí E aí Douradas coisas cheiosas na minha porta. Esse é o arco de pênis. Eu gosto de usá-lo na minha vida. Isso é um hortelã. Sim, isso é um hortelã. Demais. Nossa, essa é uma hortelã. Nossa, essa é uma hortelã. Nossa, essa é uma hortelã. Nossa, deixa eu ir. O que é isso? 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 O que é isso?